Quer conhecer os 10 melhores perfumes contratipos de todos os tempos? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te trazer 10 fragrâncias incríveis. Bora lá então? E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu trago um vídeo incrível. Os 10 melhores perfumes contratipos de todos os tempos. Você quer conhecer 10 fragrâncias incríveis que arrancam elogios, são muito vendidas, muito populares nacionalmente, e que com certeza você vai adquirir e não vai se arrepender. Então já deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, confere se o sino de notificações está ativo e bora lá para esses 10 perfumes que são literalmente os melhores contratipos de todos os tempos. Vamos começar falando com o perfume da Tera Cosmetics, o perfume Volcano. Esse perfume aqui é inspirado no perfume Polo Blue de Ralph Lauren, como anjericão, pepino, melão, camurça, notas amadeiradas. Um perfume aquático, fresco, dia a dia, bem revigorante, bem agradável e serve muito bem como perfume assinatura. Com certeza um dos melhores perfumes contratipos de todos os tempos, Volcano da Tera Cosmetics. Agora um perfume da Nuan Cielo, que com certeza é um dos melhores perfumes contratipos de todos os tempos. O perfume Gladius, inspirado no perfumaço Pegasus de Parfums de Marli. Esse daqui, gente, é um perfumaço baladeiro, bombástico, muito elogiado, sedutor e que remete a muita, mas muita sofisticação. Heliotrópio, cominho, lavanda, baunilha, amêndoa amarga, que fragrância incrível. Um do som maravilhoso, uma note amêndoa amarga maravilhosa. E esse perfume fixe, projeta horrores. Com certeza um dos melhores perfumes contratipos de todos os tempos, Gladius da Nuan Cielo. E agora um perfume da In The Box Perfumes, que esse daqui, quando falamos em sedução, elegância, esse perfume é obrigatório. Um dos melhores perfumes contratipos de todos os tempos. O perfume Lord Town. Esse daqui dispensa qualquer tipo de apresentação e só elogio. Uma maravilha de fragrância, inspirado no perfume Leighton, de Parfums de Marli. Maçã, baunilha, cardamomo, lavanda, sândalo, madeira de guaiac. Gente, que perfume incrível. Ele é frutado, ele é levemente esfumaçado, uma baunilha incrível. Que perfumaço. Pensa num perfume que arranca elogio de todo o mundo. Um dos melhores perfumes contratipos de todos os tempos. Lord Town, da In The Box Perfumes. E quando falamos em perfumaria sacrato, perfumaria inspirada, perfumaria contratipo, não podemos deixar de falar de sacrato número 81. Inspirado em Allure Home Edition Blunt de Chanel. A tortinha de limão da perfumaria. Você conhece a fragrância? Aqui você tem um perfume inspirado, um perfume contratipo incrível. Bergamota, limão, baunilha, fava tonka. Um perfume extremamente cremoso, cítrico, com essa nota de limão, com essa baunilha. Vocês não fazem ideia como esse perfume é extremamente agradável. Um dos melhores perfumes contratipos que eu conheço. E merece sim estar nesse vídeo de 10 melhores perfumes contratipos de todos os tempos. O perfume sacrato 81. Inspirado em Allure Home Edition Blunt. E quando falamos de Tera Cosméticos. Um dos perfumes da Tera. Que com certeza é um dos melhores perfumes de todos os tempos. É um lançamento agora da Tera. O perfume Opel. Inspirado em Ombre Leather de Tom Ford. Pensa num perfume com couro incrível. Muito sofisticado, muito elegante, muito agradável. É esse perfume aqui, gente. Cardamomo, jasmin, couro, musgo de carvalho, patchouli. Tem sua base amadeirada, mas esse couro com esse cardamomo. Pensa num perfume elegante, sofisticado com couro. Que remete a cheiro de couro de banco de carro novo, gente. É um perfume incrível. E com certeza um dos melhores perfumes contrativos de todos os tempos. O perfume Opel da Tera Cosméticos. E agora um perfume da Nuanciello. Que esse daqui é o rei dos elogios, gente. Que perfumaço ambarado, adocicado, sedutor, baladeiro, bombástico. Que coisa melhor do que isso? O perfume King of the Party. Inspirado em Ultramale de Jean Paul Gaultier. Perfumaço com pera, baunilha, canela, âmbar. Um perfume adocicado, um perfume achicletado, um perfume bem gourmand. Com uma nota de baunilha deliciosa. Nós temos aqui hortelã, que traz um certo frescor inicial. Mas essa baunilha com canela, não é brincadeira não, gente. Sedutor, arranca muito elogio, bombástico, baladeiro. E com certeza um dos melhores perfumes contrativos de todos os tempos. King of the Party da Nuanciello. E agora mais um perfumaço, só que da In The Box Perfumes. Aquele perfume que serve como seu perfume assinatura. Um perfume versátil, coringa, para todas as ocasiões. Quer conhecer esse perfume? Está gostando do vídeo? Já deu seu like? Não deixou seu like? Então deixa agora seu like, confere se você está inscrito. Se já está inscrito, está tudo certo. Está gostando do vídeo? Então vamos continuar com o vídeo então. O perfume versus por home. Gente, perfumaço inspirado em versátil por home. A In The Box Perfumes aqui entrega para você um perfume incrivelmente versátil, agradável, dia a dia, um perfume assinatura. Que perfumaço! Neroli, rosa, almisca, fava tonka. Esse perfume é extremamente agradável, revigorante, dia a dia. Um baita de um perfume. Precisa de um perfume assim? Para todas as ocasiões? Para qualquer clima? Versus por home, na In The Box Perfumes. Um dos melhores perfumes contrativos de todos os tempos. É minha dica de perfume para você. E agora, da Perfumaria Sacrato, um dos melhores perfumes que a Sacrato tem em todo o seu portfólio de venda. De todas as empresas, esse daqui também é um dos melhores perfumes de todos os tempos. O perfume Sacrato número 59, inspirado em Prada Luna Rosa Sport. Pensa no perfume refrescante, bem revigorante, bem luminoso e que agrada facilmente. Esse daqui é um perfume que você precisa conhecer. Gente, que perfumaço. Gengibre, zimbro, baunilha, fava tonka. É um perfume que agrada demais. Tem um frescor inicial delicioso. Depois vai ficando um pouquinho mais gourmand, um pouco mais adocicado. Mas é um perfume extremamente elogiado. A minha dica de perfume para você é que procura um perfume assim, que agrada fácil, que arranca muito elogio. E pode ser seu perfume assinatura. É o perfume Sacrato número 59, inspirado em Prada Luna Rosa Sport. Quando falamos em Nuance Elo, não podemos deixar de falar de um perfume feminino. Rapazes, presentei suas esposas, suas namoradas. Meninos que estão assistindo esse vídeo, esse perfume aqui é um item obrigatório. Como um dos melhores perfumes contrativos de todos os tempos da Nuance Elo. O perfume Mystique Fair. Inspirado em Delina Exclusive de Parfums de Marli. Pensa num perfume extremamente agradável, gente. Pera, rosa turca, oud, incenso, baunilha, fava tonka. É um perfume que tem sua saída frutada, com um toque floral. A madeira de oud presente, ele fica esfumaçado, incensado, um pouco mais adocicado por conta dessa baunilha. E a fava tonka trazendo uma nuance amendoada incrível. Elegante, sofisticado, fixo e projeta muito. E com certeza é um dos 10 melhores perfumes contrativos de todos os tempos. Mystique Fair da Nuance Elo. E agora da In The Box Perfumes. Um perfume também feminino. O perfume Idolized. Inspirado em Idol de Lancôme. Ou Idolized, para tanto faz quem quiser pronunciar dessa forma. O que importa é que o perfume é bom demais, gente. Bergamota, pera, jasmin, rosa de maio, baunilha, almíscar. Pensa num perfume elegante para mulherão. É esse perfume da In The Box. Perfumaço que fica, se projeta muito. Mas é um perfume extremamente elegante, meninas. Rapazes, presentão de dos namorados, hein? Vale muito a pena. Um dos melhores perfumes contrativos de todos os tempos. Idolized, ou Idolized, da In The Box Perfumes. Gostou desse vídeo? Se você quiser adquirir qualquer dessas fragrâncias, na descrição do vídeo, tem o contato de todas as empresas. Com seus respectivos cupons. Agora eu quero saber de você. Diz para mim os seus três melhores contrativos de todos os tempos. Na sua concepção. Pode ser de qualquer empresa. Quero saber de você agora. Digita aqui os três melhores contrativos de todos os tempos. Tá certo? E se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like se você não deixou seu like. Dá uma conferida aqui. Se o sino de notificação está ativo, melhora ainda. Se não estiver, ativa ele para você ser notificado de novos vídeos aqui do canal. Agradeço a sua audiência. E vejo vocês em novos vídeos aqui no canal Bruno Silva Perfumes. Tá bom, gente? Um forte abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho